Olá, já estamos no ar com o Governo Agora. O Superior Tribunal de Justiça atendeu a pedido do Governo Federal e autorizou a divulgação dos resultados do Sistema de Seleção Unificada, SISU, e as inscrições para o ProUni estão abertas até sábado. Os estudantes já podem consultar na página do SISU as notas do Exame Nacional do Ensino Médio. A divulgação estava suspensa por decisão do Tribunal Regional da Terceira Região em razão de inconsistências na correção de quase 6 mil provas. Os candidatos inscritos no SISU, não selecionados na chamada regular, que teve a lista divulgada nesta terça-feira pelo Ministério da Educação, podem participar da lista de espera da segunda chamada a partir desta quarta-feira até 4 de fevereiro. Neste semestre, o SISU oferece 237 mil vagas em 128 instituições de ensino superior públicas. E estão abertas também as inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, no primeiro semestre de 2020. O prazo vai até às 23 horas e 59 minutos do próximo sábado, 1º de fevereiro. O ProUni oferta bolsas de estudo integrais ou parciais e tem dois critérios de avaliação, desempenho no Enem e avaliação da renda. Já o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, permanece com o cronograma atual. As inscrições serão abertas de 5 a 12 de fevereiro. E os aprovados no SISU 2020 já podem fazer a matrícula nas instituições de ensino superior. O período teve início nesta quarta-feira, 29 de janeiro, e vai até terça-feira, 4 de fevereiro. As vagas são para os mais bem colocados nos cursos, de acordo com as notas do Enem. Para reduzir filas e agilizar os pedidos de aposentadoria no INSS, o governo vai contratar, além de militares, servidores aposentados do órgão. Ao todo, 7 mil pessoas vão reforçar o trabalho do INSS. Além dos militares, vai ser possível também a contratação de civis para atuarem no atendimento e na análise de pedidos do INSS. Terão prioridade os 1.500 servidores do INSS que se aposentaram recentemente. Uma medida provisória vai detalhar essa contratação. Assim como os militares, os civis devem receber um aditivo de 30% ou de cerca de 2.100 reais. O governo federal estima que essa contratação deve custar de 13 a 15 milhões de reais ao mês. O governo federal também anunciou mudanças na direção do INSS, desde a presidência do Instituto, Renato Vieira, e assume Leonardo Rolim, atual secretário de Previdência. Entendemos que estamos trazendo alguém que tem uma capacidade operacional, que tem conhecimento técnico que todos vocês conhecem em relação à Previdência, tem uma relação, eu diria, até estreita com o funcionário do INSS, com o corpo técnico do INSS, com todo o setor previdenciário. Coronavírus. O Brasil não registra casos da doença. Existem três pacientes sendo monitorados pelas autoridades de saúde brasileiras. Além de uma jovem de Belo Horizonte, passaram a ser acompanhados mais dois casos suspeitos, um em Porto Alegre e outro em Curitiba. A orientação do Ministério da Saúde é que viagens para a China só sejam feitas em casos de extrema necessidade. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!